Eu não vou gistar uma asfadisata! Eu não vou gistar, eu não vou gistar, não basta! Eu não vou gistar! Eu não vou gistar! Eu não vou gistar! E eu não vou gistar! Vamos lá! Vai domar você! Eu não vou gistar! Para quem é só lugar aqui? É! 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 Saque o cara porra! Eu não quero fazer isso! Eu não quero! Cê está ouvindo! Eu não quero fazer isso! Não quero! Cê está ouvindo! Eu não sei o que vai fazer comigo! Não sei o que vai fazer comigo! Você vai ver aquilo! Tudo que vai ler aquilo! Tudo que vai ler! Pra mim isso é aquilo! Deixa aquilo pra mim Deixa pra mim Eu vou deixar aqui escrito